Olha, nós estamos na Delegacia Regional de Santa Inês e por aqui muitas pessoas desde o último final de semana registrando boletins de ocorrência em relação ao auxílio emergencial. O que está acontecendo aqui? São pelo menos 150 pessoas que já registraram o boletim e as pessoas que conseguiram o auxílio emergencial e conseguiram sacar, inclusive, a primeira parcela e ao voltar, tanto na agência da Caixa Econômica ou nas lotéricas, o dinheiro da segunda parcela simplesmente já foi sacado, sumiu. Eu estou aqui com o Sr. Almiro, ele é mecânico e, Sr. Almiro, você foi uma vítima desse golpe, digamos assim. O senhor foi lá e o dinheiro não estava? Não estava e o pessoal da Caixa me informou que essa Larissa tinha pegado o dinheiro. Inclusive, a Caixa tem o todo o dado dela, o nome da conta dela e eu vim registrar um boletim de ocorrência que alguém tem que responsabilizar e pegar esse pessoal e prender ou fazer alguma coisa. Eu quero meu dinheiro de volta, é meu. A Caixa tem que se explicar e me devolver meu dinheiro. E eu quero... O que eles disseram lá? Mandaram eu procurar a Larissa, eu não sei nem quem é, não tenho nem ideia, não sei nem quem é. E como eles tiveram acesso aos meus documentos, só eu que tenho, não sei como eles tiveram acesso. Então, eu vim aqui procurar fazer a ocorrência aqui para fazer o processo, como é que vai ficar esse dia. O senhor quer o seu dinheiro de volta? Quero meu dinheiro de volta, com certeza. Então, a pessoa de Marabá acabou transferindo? É, a pessoa de Marabá que teve acesso ao meu dinheiro, está lá na conta dela. Muito bem. O Sr. Almiro Gomes aqui, que é mecânico, é apenas mais uma vítima desse golpe que vem sendo aplicado na questão do auxílio emergencial. A exemplo dele, mais de segundo informações da polícia civil, mais de 150 pessoas de sexta-feira para cá já registraram o boletim de ocorrência por alguém ter tirado o dinheiro da segunda parcela do auxílio emergencial. Eu conversei com o delegado Elson Ramos, o delegado regional de Santa Inês, e ele falou que providências a polícia está tomando em relação a esse caso. O que providências a polícia está tomando em relação a essas denúncias, esse golpe no auxílio emergencial? Primeiro, resguardar o direito das pessoas, resta na ocorrência. Vai ser instalada a enquete, vai verificar se é atribuição da gente ou não, e possivelmente encaminhar para a Polícia Federal as oitivas, as ocorrências, porque é um fato que está acontecendo a nível nacional. A gente tem consciência que os fraudadores estão aproveitando essa disponibilidade dessas contas online para que efetue esse pagamento de boleto ou transferir o dinheiro da conta das pessoas para outras contas. Então, essa é uma situação que está ocorrendo em todo o país. A gente vai ver que as providências a ser tomada, realmente muitas pessoas resistindo, dando conta dessa ocorrência, não só aqui em Santa Inês, como eu disse, mas em todo o país. E aí vai tomar as devidas providências, caminhar para a delegacia também de crimes cibernéticos em São Luís, e ver o que pode ser feito para ajudar essas pessoas. A recomendação para as pessoas é que as pessoas lesadas, notando que foi vítima de um golpe, continue vindo da delegacia registrar o boletim. Com certeza, é o primeiro passo a ser tomado agora, nesse momento. Obrigado. Obrigado. Obrigado.